Olá a todas as pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Filosofia. Para hoje se eu vim falar acerca da mente aberta. Será que temos mente aberta? Será que as pessoas com quem dialogamos têm mente aberta? Será que é fácil ter a mente aberta? Que virtudes é que uma pessoa deve cultivar para ter a mente aberta? Que sinais é que uma pessoa dá ou que nós devemos estar atentos a nós mesmos, por exemplo, sobre a possibilidade de termos ou não a mente aberta? Será que é fácil? É que não é assim tão fácil ter a mente aberta, acreditem. Conquistar uma mente aberta, uma abertura consciencial, pode envolver várias variáveis e virtudes vincadas, fortes, muito desenvolvidas entre nós, como a humildade e a coragem, por exemplo. Podem ser entendidos como virtudes morais, intelectuais, até emocionais, se a pessoa quiser entender assim. Precisamos contrariar de uma forma ou de outra o nosso ego, precisamos conseguir sair da zona de conforto intelectual. Aqui é importante ter em conta como é que nós nos relacionamos com a alteridade intelectual. Quando eu digo alteridade intelectual falo do diferente, do contrário, do contraditório, do desconhecido. Como é que nós nos relacionamos com qualquer proposta de verdade que possa provocar desconforto intelectual. Será que nós nos esforçamos a sair da zona de conforto intelectual? Este é um tipo de assunto que, por exemplo, eu trato nesta minha obra, Ensaio sobre o Individualismo Intelectual e Terapêutico. A questão do Individualismo Intelectual, não é? Uma pessoa se centrada, de ganhar autoconsciência, ousar sair da zona de conforto intelectual, ousar pensar por si mesma, como uma pessoa pode fazer referência, por exemplo, à reflexão sobre o iluminismo de Kant. Por exemplo, uma pessoa tende a ousar sair da minoridade culposa, da minoridade intelectual, em que uma pessoa não assume a responsabilidade, a autonomia intelectual. Portanto, este Individualismo Intelectual tem muito a ver com o desenvolvimento de uma autonomia intelectual. De uma independência intelectual, até com base na independência intelectual, que tem muito a ver com a autoestima. Portanto, é muito importante nós compreendermos. A mente aberta vai ajudar-nos em muita coisa. Além de descobrirmos novas propostas de verdade, podemos descobrir novas filosofias de vida, podemos descobrir conhecimentos felicitários e poder transformar o nosso sistema de crenças. E quando nós não temos a mente aberta, há coisas que levam, por exemplo, para fechar a mente. Eu já falei sobre isso noutros vídeos. Tem tudo a ver com os apegos intelectuais. Quando nós apegamos determinadas ideias, teorias, ideias, ideologias, formas de pensar, nós podemos depois criar bloqueios intelectuais. Criamos bloqueios, criamos defesas inconscientes. Aparece uma nova teoria, uma nova coisa que provoca a desconforto intelectual e a pessoa defende-se com o princípio de fuga, o princípio negativo. A pessoa distorce os argumentos para os tornar mais facilmente refutáveis, porque a ideia é continuar a pensar da mesma maneira, não é? De mesma forma inconsciente. Portanto, a mente aberta, ela reflete-se. De muitas formas, ela tem várias causas e tem muito tipo de consequências. E às vezes nós não nos permitimos relacionar com conhecimentos felicitários, que são conhecimentos que contribuem para a nossa felicidade, porque não temos mente aberta. Porque às vezes eles podem provocar desconforto intelectual quando eles aparecem de uma forma ou de outra. Podem mexer com o nosso sistema de crenças, podem mexer com os nossos hábitos, com as nossas tradições, com as nossas práticas, com as nossas escolhas no sentido geral, com aquilo que nós já estamos habituados a fazer, a ser, a estar, a pensar, a assistir as nossas ideologias. E nós, como temos apegos e bloqueios intelectuais, criamos o conservadorismo intelectual e consciente e criamos defesas em relação a tudo que possa provocar a desconforto intelectual. E isso faz com que uma pessoa feche a consciência. E podemos ser muito inteligentes, podemos ser as autoridades intelectuais do planeta em qualquer área que for. Se tivermos bloqueios e apegos intelectuais, se tivermos um conservadorismo intelectual e consciente, não iremos conseguir ter a famosa mente aberta, como eu chamo, a abertura consciencial. Neste caso, teremos disponibilidade intelectual e hermenêutica. Quando eu digo hermenêutica, é a interpretação, a ciência da interpretação para a compreensão, como eu chamo na individologia. Portanto, não é fácil ter a mente aberta. A mente aberta vai abrir possibilidades, mas a mente aberta também, a abertura consciencial, é já uma consequência natural de uma data de trabalho interior, de trabalho intelectual que uma pessoa precisa realizar. A pessoa precisa, porque há coisas que fecham mais a consciência. A pessoa pode ter muita mente aberta para certas coisas e ter muito fechada para outras, estão a perceber? Portanto, há coisas que fecham a nossa consciência, mesmo de forma indireta e consciente. E o pormenor importante é que é inconsciente. Portanto, há várias questões. Eu já falei dos apais bloqueios intelectuais. Nós devemos estar atentos à nossa forma de interpretar as coisas, como eu chamo-nos de três principais formas de reação hermenêutica, ou de reação interpretativa. O princípio compreensivo, o princípio de fuga, o princípio negativo. O princípio compreensivo acontece quando uma pessoa quer mesmo compreender alguma proposta de verdade, mesmo que ela provoque o desconforto intelectual, mesmo que ela seja, mexa com o nosso sistema de crenças, estão a ver? Com aquilo que uma pessoa tem apegos. O princípio de fuga é quando alguma coisa mexe com o nosso sistema de crenças e nós fugimos. Nós nem queremos saber daquela teoria, daquela ideia, daquela proposta de verdade. E o princípio negativo é quando uma pessoa até ouve, até se relaciona com a proposta de verdade, mas tem tendência para a distorcer, para a tornar mais facilmente refutável, com a típica falácia de espantar. Portanto, nenhuma destas é ideal. Nem o princípio de fuga, nem o princípio de negativo. O ideal é uma pessoa ter um princípio de compreensivo. É tentativa verdadeira de compreensão, mesmo que algo provoque desconforto intelectual. E aqui também chegamos, por exemplo, às três principais formas de reagir a uma proposta de verdade. Eu falei, por exemplo, no vídeo anterior, acerca do conservadorismo intelectual. Que é, ou eu, quando aparece uma nova proposta de verdade, posso ter uma teoria, ideia, ideologia, uma nova filosofia de vida, seja o que for, eu posso reagir de três grandes formas. Principais formas. Eu quero que ela seja falsa, a toda a custa, porque eu quero é continuar a pensar da minha maneira, não tenho mente aberta, então eu quero continuar a pensar da minha maneira, não me coloco em causa, não me questiono, não me desconstruo, não admito a minha falibilidade, e que cometo erros, e que não sei tudo. Estão a perceber todo esse tipo de coisa? A admissão da ignorância, princípio da sabedoria. Portanto, às vezes quero que uma proposta de verdade seja falsa, porque é mais confortável para mim, mesmo de forma inconsciente, para mim, para qualquer pessoa. Há o querer que ela seja verdadeira, que é, aparece uma nova proposta de verdade, ela coaduna mais ou menos com alguma crença que eu possa ter, então eu quero toda a força que ela seja verdadeira, mesmo ignorando algumas variáveis e algumas incongruências, por exemplo. Quando uma pessoa quer toda a força que seja falsa, pode também ignorar de forma inconsciente algumas propostas de verdade ali, que se calhar até são mesmo evidentes, claras e, estão a perceber, e impetivas de todas as formas, mas uma pessoa ignora-as, de forma indireta e consciente, porque a pessoa quer é continuar a pensar da minha maneira, ou então querer a verdade. O querer a verdade, porque a questão da verdade é uma questão filosófica por silêncio, quando eu quero a verdade, não é que ela seja verdadeira ou falsa, a proposta de verdade, quando eu quero a verdade, isso tem de implicar muita humildade, muita coragem, às vezes uma pessoa, quando está num diálogo, às vezes calar mais a boca, porque muitas vezes as pessoas falam muito, mas estudam pouco, investigam pouco, quando ouvem alguém a falar alguma coisa diferente, que provoca desconforto de leite, as pessoas estão mais concentradas em reagir, em distorcer, em que talvez aquelas pessoas são do contra, que só querem contrariar, e distorcem os argumentos para tornarem mais facilmente flutáveis, como eu falo no princípio de negativo. E as pessoas não ouvem, não há ali uma abertura, uma receptividade, uma sensibilidade intelectual, para aprender coisas novas. As pessoas estão fechadas, as pessoas têm a mente fechada, as pessoas não têm abertura consciencial. É muito fácil a pessoa considerar que tem a mente aberta e qualquer coisa que provoca desconforto de leite, a pessoa foge, ou distorce, ou denigre, o que é que seja falso, o que é que seja verdadeiro. Em vez de ter o princípio compreensivo, a força, a coragem, de se guerreiro mesmo, mas para a vida, não é para bater noutras pessoas, a coragem para enfrentar o desconhecido, os medos que as pessoas têm, para ter bloqueios intelectuais, fobias intelectuais, e a humildade para admitir a sua ignorância, a sua falibilidade, e procurar novos conhecimentos. E está disponível para ouvir novas propostas de verdade. Não é só estar disponível a ter vontade de ouvir, a ter curiosidade intelectual, a ter vontade de ouvir uma grande curiosidade intelectual para adquirir novos conhecimentos, novas filosofias de vida, novas teorias, ideias e biologias, e vontade de se colocar em causa, de se questionar, de fazer mudanças. A mudança é das coisas mais difíceis que existe no mundo. E por causa deste medo da mudança, este medo da diferença, da alteridade intelectual entre outras coisas, as pessoas deixam de ter a mente aberta, porque as pessoas têm dificuldade de sair da zona de conforto intelectual, porque é desconfortável mesmo, mas às vezes a pessoa tem de se colocar em causa. Porque às vezes é tudo difícil do sistema de crenças e de hábitos, de tradições e de práticas, de toda uma filosofia de vida, é tudo a desabar. Quando me associar para a nova proposta de verdade, às vezes pode desabar todo o universo interior. Às vezes de ilusões, de fantasias, de projeções, de compensações. Por isso é que não é fácil ter a mente aberta. A mente aberta é o princípio de algo, que tem a ver com o nosso desenvolvimento intelectual, interior, espiritual, seja o que for, mas também é uma consequência de trabalho interior, de esforço para sair da zona de conforto intelectual e de esforço para admitir a própria ignorância, para desenvolver virtudes com uma humildade, com uma coragem, até a autoestima, a autoconsciência, uma pessoa ganhar a consciência daquilo que faz, mesmo de forma indireta e inconsciente, para perceber. Ganhar autocentragem, estar centrando em si, e perceber como é que se comporta de forma, em termos de interpretação das coisas, que às vezes as pessoas não têm a noção que o princípio de negativo e o princípio de fuga, como eu falei, querem que seja falso, fugir, ter a mente, não perceber, aqueles fanatismos intelectuais. Isso acontece de forma inconsciente, a pessoa não se apercebe. Por isso é que é importante virtudes com uma autoconsciência, autocentragem, autoestima e assim, tudo trabalhado, por exemplo, nesta obra, sai sobre individualismo intelectual e terapeuta. Eu tenho outras obras publicadas em formato de papel, em formato digital, deixo na descrição do vídeo no YouTube, deixo na descrição do vídeo no YouTube essas referências, essas obras, basta pôr o meu nome, Filipe Calhau, tenho outros livros publicados, dou curso online, dou a... pratica conselhamento filosófico, quem precisarem, temos consultoria, dou consultas, estou disponível para isso, entre em contato comigo, deixo na descrição do vídeo no YouTube, por exemplo, o meu e-mail, filipeferrecalhau arroba gmail.com Podem contribuir para a sustentabilidade e a crescimento do canal através do meu IBAN, do MBWay, que eu deixo na descrição do YouTube, neste momento não tenho que pêter.com, todo este trabalho de investigação, todas estas reflexões filosóficas que possam contribuir para o desenvolvimento consciencial e felicitar as pessoas, as pessoas podem fazer doações, podem contribuir para elas, ouvi essas referências, este tipo de abordagens noutros académicos, portanto, não vejo problema nenhum em fazer isso aí, em tornar-te disponível para fazerem isso aí, para quem quiser contribuir. Estou níveis das plataformas, também no Instagram, no LinkedIn, no Spotify, no TikTok, no Facebook, achar isso no YouTube, já fiz várias referências ao YouTube, portanto, no nível destas plataformas, até no Amazon Music, estou lá em princípio, portanto, sigam-me nestas plataformas, ajudem a divulgar, ajudem a chegar a mais pessoas, ajudem, comentem, partilhem, ponham like, ajudem, se sentirem que alguém não tem abertura consciencial e se pode deixar ali alguma semente, partilhem, divulguem, mandem para essa pessoa se for preciso, porque é importante para dar sustentabilidade e crescimento ao canal, portanto, e para espalhar a semente para ajudar a contribuir para a abertura consciencial a outras pessoas, portanto, fica aqui mais um vídeo da Conselhamento Ético-Filosófico, estou também em um curso, estou também em um curso para quem estiver interessado acerca desta obra, cada aula eu dou a cada pessoa, portanto, deixo também a referência na descrição do vídeo e no YouTube, ou deixo também, tem no meu site, tem no Instagram e faço divulgação em vários sites, portanto, fica aqui mais um vídeo da Conselhamento Ético-Filosófico, sejam felizes e cumprimentos filosófico.